E a segunda semana do Festival do Conhecimento está a todo vapor. Se liga na programação dessa quinta-feira. Logo de manhã, iniciamos o dia com uma mesa sobre acessibilidade no ensino superior, que contou com a participação de diferentes especialistas em acessibilidade e inclusão. A pessoa que concorre a essa vaga, quando chega ao curso, busca uma profissionalização. Então é importante que a universidade pense que ações podem ser executadas para que esse aluno, ao ter acessado o nível superior, ele permaneça no nível superior. E o jornalismo independente, que vem se fazendo cada vez mais presente na mídia, assim como a comunicação pública, será o assunto de uma mesa que contará com a presença de Leandro Demori, diretor executivo do The Intercept Brasil, Cristiane Costa, entre outros profissionais da área. Vai ser uma oportunidade muito rica de a gente discutir questões fundamentais para o jornalismo contemporâneo e para o campo da comunicação pública como um todo, como financiamento, como audiências, como fragmentação de públicos e interesse social. E para finalizar, contaremos com a presença de Plutão Já Foi Planeta, a banda brasileira que vai agitar o festival com seu som indie pop. Não perca a programação do Festival do Conhecimento. Continue acompanhando as transmissões das salas e a cobertura em nossas redes. Eu sou Pedro Guimarães, de casa para o TJUFRJ. E para finalizar, contaremos com a presença de Leandro Demori,